O que é a Liga Garcia? Começando mais o vídeo, eu tenho um novo integrante para o canal, o novo da equipe. Aparece, Vini! E galera, quem estiver gostando do vídeo, é só se inscrever no canal. Tem mais um integrante da família, mais um integrante. E a nossa brincadeira assim, ó. Senta aqui, Vini. Senta. Qualquer coisa pode ser para o vídeo, vai molhar o show. O que é? Eu já estou gravando ele assim, tá? A brincadeira assim. Já estou gravando ele assim, tá? A brincadeira assim. Tu não pode deixar ele para o show, tá? Se deixar ele para o show, tem que... Ah, tá. Eu já sei dessa brincadeira. Um saco mais ou menos do que ele. Ó, talvez... Tu vê esse pouquinho de água? Uhum. Então, esse negócio, né? Uhum. Não aperta nada. Deixa eu mostrar primeiro o meu cameraman. Olha o meu cameraman. Oi, galera. Oi, cameraman. Continua aí. Tu não pode deixar eu limpar o pano. Esse molhado aqui. Conta aí, cameraman. Três, dois, um, vai. Três, dois, um e pão. É assim que se limpa o chão rápido. Quem quiser limpar o chão rápido é só se inscrever no canal, tá bom? É isso aí. Esse vídeo é para mostrar a brincadeira. Olha como tá aqui em casa, ó. Depois. Ó. Ezo. Heitor. Rafael. Vinícius. E Adriel. E Garcia. É. Ah, já sabia que ela falava. Hã? Vai. Faz uma dança aí, Vini. Uma dança boa. Agora é minha vez. Minha vez, vai. Agora é minha vez. Então é isso aí, pessoal. O final é o pijão. Então é isso aí, pessoal. Vocês estão vindo logo, cara. O quê? Vamos lá na janela. Meu, mano. Ai, que isso aí. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenha gostado do vídeo. Inscreva-se no canal. Deixe seu like. Depois de semana. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.